O grande questionamento que se faz agora é para onde o Cid vai. O Cid já disse que não se sente mais do PDT, que vai procurar um outro lugar para ir. O senhor acha que ele vai para o PSB? O senhor conversou com ele sobre esse assunto? O senhor fez o convite? Não, o convite já fez, espalhei até o tapete. Agora, isso não é... Primeiro, eu acho que ele, para onde ele for, vai a grande maioria, se não todo mundo. Então, isso é um dado importante. E isso não poderá ser resolvido atabaluadamente. Então, isso é um processo de construção. E nós vamos trabalhar nesse processo de construção, de diálogo e tal. Então, esse é o nosso projeto. Mas o mais importante, volto a dizer, é que ele é um dos líderes do projeto do Ceará cada vez mais forte. Tem uma responsabilidade sobre isso. E certamente, para onde ele for, levará essa missão e nós vamos acompanhá-lo nesse sentido. E eu espero que esse leito possa ser o PSB, porque vai melhorar o PSB.